Senhor presidente, neste ato, vereador Moisés Rossi, todos os vereadores, vereadora, muito boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Eu inicio minha fala hoje parabenizando a reivindicação justa e legítima dos servidores públicos que estiveram aqui em nossa casa e ainda representados pela bela fala da professora Yara, onde aqui expôs todo o anseio dessa classe que tanto precisa de seus direitos. Eu quero dizer também que hoje é um dia, presidente, muito importante, porque é o Dia Internacional do Down. E sempre que estamos aqui, tentamos, de alguma forma, falar a respeito de políticas públicas de inclusão. E nada melhor do que hoje celebrarmos esse dia, pois são pessoas especiais. E o porquê essas pessoas são especiais? Porque elas possuem um cromossomo a mais e esse cromossomo a mais é extremamente repleto de amor e carinho. E quem tem contato, quem conhece e quem convive com uma pessoa com a síndrome de Down, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu vou pedir à TV Câmara que passe um vídeo com pessoas que convivem com pessoas com síndrome de Down. Por favor, TV Câmara. Para mim, minha filha é normal. Se a gente vai a algum lugar, tem pessoas que olham torto, né? Eu faço de conta que eu não vi nada. E assim vai, tranquilamente. Estou, estou trabalhando, estou indo muito bem, adoro trabalhar, sempre muito bom, muito gostoso. Ela se sente amada e isso ajuda muito no caso deles, porque existe uma rejeição natural do mundo aí fora. Eu adoro ler. A gente aprende demais. A simplicidade, o carinho, não tem maldade nenhuma. É bonito demais. Os pais são, por exemplo, de Deus, dão muita coisa legal e eles são bons. Eles têm esse coração de ouro. Eu batalho para que ela seja respeitada como um ser humano, como qualquer ser humano merece ser respeitado. Está dando certo, é. É isso aí. Essas pessoas, elas possuem a mais aquilo que o mundo, no geral, está precisando, não é, vereador? Muito amor, mais compaixão. E por isso essa importância de falarmos a respeito desse dia hoje, o dia internacional, o dia mundial, o dia da pessoa com down. E agora trazer um pouquinho mais de imagens de pessoas com down mostrando a sua eficiência. Ao contrário de pessoas que pensam em deficiência, aí estão essas pessoas que, através do esporte, através da cultura, são pessoas que estão desenvolvendo um belíssimo trabalho na sociedade e que mostram aí a integração social. São pessoas que estão tendo a oportunidade da inclusão social e estão aproveitando muito esse espaço, mostrando toda a sua eficácia naquilo que eles estão fazendo. Cenas assim faz pensarmos, não é? Uma pessoa também passando na faculdade, olha lá, um bicho de faculdade. Então, são, faz pensarmos, olha lá, quanta medalha de um atleta. Faz com que possamos rever alguns princípios e acabar dizendo com a frase que a pior síndrome que tem é a síndrome do preconceito. Essa é a pior que existe. Agora, preocupado com o descarte de entulhos, que a gente sabe que existe um erro no descarte na nossa cidade, nós estamos, através até da TV Câmara, a minha assessoria, estamos programando uma campanha e que essa campanha poderá ser até utilizada através da TV Câmara para que pessoas tenham acesso e pensem um pouquinho, de uma forma um pouco diferente. Eu vou pedir para que a TV Câmara também passe um slide, onde, sabe aquele entulho que sobrou de uma reforma de uma faxina na sua casa? Prestem atenção nas cenas. Você já sabe que ali não pode ficar, na calçada, sob pena de multa, e aí vem a dúvida. O que fazer com isso? Como liberar espaço para as pessoas transitarem e livrar a minha família da possibilidade de serem atacados por algum tipo de animal ou inseto que usa o entulho como esconderijo, que é um grande problema. E então vem em mente das pessoas o, talvez, o mais econômico e habitual que circula na cidade. E seria esta a forma mais correta para o descarte do entulho? Uma carrocinha, onde a pessoa que está fazendo, ela vai fazer esse descarte onde? É a pergunta nossa. Sabe qual o destino do seu lixo ou entulho? Certamente está mais próximo do que você imagina e pior. Sabe qual o resultado da sua ação? Infelizmente, o resultado é tenebroso. Prestem atenção nessas cenas. Isso pode acarretar na ajuda para que isso aconteça. Então, dependendo do lugar que essas pessoas jogam, que, na maioria das vezes, não é o local correto de descarte de entulho, esse entulho, com certeza, vai prejudicar a nossa cidade, ele vai ajudar em enchentes, para que as enchentes ocorram. Está aí. Mais um grande problema. Isso é o descarte errado de entulhos. Então, essa campanha que nós estamos viabilizando e pensando é uma campanha onde coloca a pessoa para pensar um pouquinho a forma como está sendo descartado o seu entulho e também informar soluções que possui a própria cidade, que é o que nós vamos colocar aqui agora. e que, às vezes, a pessoa não tem conhecimento, nós podemos partir para soluções como o ecoponto, que depende também, e o ecoverde. Aí eu deixar bem claro que o ecoponto e o ecoverde dependem do tanto de objetos que serão destinados ou, então, outras ações devem ser efetuadas. Então, vamos tentar levar essa ação através da TV Câmara, através da Rádio Câmara, para que a população se conscientize um pouquinho mais também a respeito desse assunto. Muito obrigado, senhor presidente.